Tiago teve que fazer uma viagem a trabalho. Tiago sozinho em Curitiba. E essa pode ser a oportunidade perfeita para a Marina conseguir o que quer. O hotel tá lotado. Vou ter que ficar aqui. Não vai ficar aqui de jeito nenhum. Ah, você não vai me tratar dessa maneira depois que eu vim correndo atrás de você. Não é problema meu, Marina. Não quero você aqui. Tem certeza? Tenho certeza. Eu acho que você quer. Hoje, a Lei do Amor.